Olá mundo, olá maravilhosas e como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer uma hidratação massa que eu encontrei no mercado, né? Mas antes disso, se você não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, deixa teu like e solta a vinheta! No vídeo de hoje eu vou testar essa hidrataçãozinha aqui que me surpreendeu Além do valor ser bem acessível, o resultado foi incrível Eu super amei, estou apaixonada, que é a Scala Óleo de Argan Por ser uma hidratação baratinha, né? Aí eu comprei ela por R$8,00, como vocês sabem, né? Ela tem um valor super acessível, porém ela tem os nutrientes muito bons, né? Ela me surpreendeu, é a nova hidratação da Scala, tá? Óleo de argão, que nutre e revitaliza o seu cabelo Ela é 100% vegana, tá certo? 0% de origem animal, né? Ela nutre, serve pra cabelos secos e opaco e ação em 3 minutos, né? Ele é liberado, é o resultado, né? De início pra mim está super aprovado Está super brilhoso, hidratado Assim que quando você aplica a primeira mecha você sente a diferença, né? Então aqui tem um resuminho pra vocês, né? Que é a Scala 100% vegana Ele é um creme de tratamento e continuador Ele não serve para pentear, tá certo? Muita gente usa pra pentear, né? Mas esse aqui não Ó, é super, ó Bem grossinha, tá? Me surpreendeu real Scala Parabéns, eu amei Vamos lá, né? Ele é condicionador Serve como condicionador também, né? E contém óleo de argão Sem sulfato Parabéns Pretolato Silicones e óleo mineral Ela é liberada, né? E coaxe, né? Como vocês sabem Para cabelos secos e opaco A linha Scala, né? Óleo de argão Ajuda a promover uma nutrição profunda Revitaliza a fibra capilar Dando um brilho incrível E natural aos fios secos e opacos O resultado é surpreendente Cabelo de dar inveja, ó Realmente Recomendado para que use e abuse dessa linha Ele serve também pra você fazer cronograma capilar Por quê? Ele entra na linha de nutrição, né? Não tem aquela linha nutrição, reconstrução E assim vai Pronto Se você for fazer cronograma capilar Essa hidratação é ideal Gente, eu só usei ela Lavei como de costume Deixa eu colocar aqui Lavei como de costume E logo em seguida hidratei Passei 20 minutos com ela Agindo no meu cabelo, tá certo? Vou mostrar o passo a passo pra vocês Hidratei normal Enxaguei, né? Passei os 20 minutos e enxaguei Não passei nada Sequei no secador e passei a chapinha E o resultado foi esse Então eu espero que vocês gostem Está super aprovado Eu pelo menos amei Eu vi muita gente falando que não gostou Mas eu não tenho o que falar, tá? Vocês sabem que aqui eu mostro real mesmo Se não fosse eu ia falar Que não prestou, que não sei o quê Como eu falei no início do vídeo Pra ser uma hidratação de apenas 8 reais Ela surpreendeu, né? Se vocês gostem Deixa teu like Se inscreve aí no meu canal Quem não é inscrito Eu aprovei Não tenho o que falar Nos próximos vídeos Eu posso até fazer uma misturinha Com essa hidratação Se só ela O resultado foi incrível Imagina fazendo uma misturinha Segue lá no Instagram Arroba Tatiana Cristina E deixa teu like Estou com a meta De bater 6 mil inscritos no canal Batendo Vai ter uma novidade legal Pra vocês Então foi Tchau 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 Tchau